Se que ele vai, vai de mal, é pior, vai o mundo Querem te jogar nesse poço profundo O ser humano vale menos que o produto de consumo Tá todo mundo em choque, de sandália, sem rumo Fique no pau, na moral, não venha me ensinar coisas que eu já sei Só te alegrar, nossa cara é prosperar e o povo tem que evoluir também No mundo joga quem sabe jogar, ganha quem sabe perder Pode jogar com a fria, na moral, não venha me ensinar Se ele virar e fortalece, quem sabe é você Se você não faz com a vida, a vida faz com você Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão, correria no dia de dia, telefona ou são Escolha seu lado na hora do bicho pegar A gente fica e faz o sol brilhar Vamos na bachada, senhoras e pode crer Já lembrar o de Santos, reviver da CDT Tá tudo na sua mente, você tem o poder de livrar sua alma Então tente ser o diretor do filme que passa na sua cabeça Roteirizado por você, vai em frente Consciente do seu papel Ignorante vira um alvo ao ficar esperando cair do céu Os milionários mandaram os homens atirar Primeiro vão derrubar, depois identificar Vai, descida você, o que será no futuro? Se não quer se fuder, saia de cima do muro O ser humano descartável, a vida sem valor Final inevitável, ódio sufocando o amor Informação manipulada, contribui pra formação da juventude ilimitada Que aceita facilmente a sufocação Tratando como herói quem age como vilão Acredite em tudo que vê Dê moral a tudo que lê O magnata faz a festa com o whisky piranha E quem vai pagar a conta é você Fique, faça o sol brilhar Fique, faça o sol brilhar Sem medo da escuridão Correria no titia pela evolução Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A chapa esquerda, a gente fica e faz o sol brilhar Vamos na bachada, senhoras e pode crer Já zebral de Santos, revivida a CDT Você tem o direito de falar o que pensa Mas não tem o direito de julgar que não conhece Liberdade de expressão é direito de todos Mas em vez de falar, então faça do que preste Muda, luta, move essa bunda Cria coragem, larga dessa vida imunda Porque a culpa é de quem tem a culpa E não quem leva a culpa A culpa é desse bando de filha da puta Que suma o suor e o sangue do povo Que enganaram você e ainda vão fazer de novo A brigada desse jeito a gente tem que dar continuidade Seguindo em frente, cadendo a verdade Humildade, palavra-chave Porque o mal do que tudo que tenho feito nesse tempo Vai procurar conhecimento, eleva meu pensamento Ao nível de conceito do grau Mas são Fique e faça o sol brilhar Fique e faça o sol brilhar Sem medo da escuridão Correria, noite e dia, telefone, noção Escolha seu lado na hora que o bicho pegar A chapa esquerda, a gente fica e faz o sol brilhar Fala meu, passa mal, mano, acrescenta nada Sabe o preço de tudo e o valor de nada Fique e faça o sol brilhar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL